Oi mamães, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe as minhas três princesas na doutora Paula Mota, que é especialista em ortodontia, pra tirar todas as dúvidas sobre os dentinhos dos nossos filhos. E a gente vai falar sobre os pequenininhos, mas vai falar sobre os maiores também. Então fica ligadinha aqui no canal pra você ver tudo por aqui. Então, eu tenho três filhas em idades diferentes. Será que as três vão ter que usar aparelho, gente? Oi Flávia, tudo bem? Oi, meninas. E aí, tudo bom? Tô joia. Vamos dar uma olhadinha nessas mocinhas, como é que estão? Vamos, vamos. Eu quero saber tudo, viu? Vamos lá. Então, gente, é sempre bom a gente consultar um especialista. E como eu falei pra vocês, aqui no nosso canal só tem especialista bom. Por isso, eu convidei a doutora Paula Mota. Tudo bem, doutora Paula? Tudo bem. É um prazer receber vocês aqui. Vamos ajudar as mamães que nos seguem aqui? Com certeza. Então, eu já quero começar sabendo o seguinte. A amamentação é primordial pra evitar problema ortodôntico? Primordial. As mamães que lidam com a gravidez já sabem. Todo mundo fala amamentação materna. Amamentação materna por quê? Além dos benefícios imunológicos e do vínculo que a criança cria com a mãe, a questão da amamentação pra nossa área, que seria o desenvolvimento das arcadas, da face da criança, é super importante. Por quê? No momento que a mamãe tá amamentando o bebê, ele vai ter todo o trabalho muscular que ele não teria com uma madeira, com a chupeta, com nada. Então, ele sela e ele tem que fazer força. Depois que ele se adapta, a criança vai sugar e além de selar a boquinha na auréola ali da mamãe, ela vai fazer movimentos de queixinho pra frente e pra trás. Isso o quê? Vai acontecer de desenvolver a face da criança. Aquela criança que fica preguiçosa, né? Desde a amamentação vai desenvolver menos a face, vai desenvolver menos os maxilares e isso pode provocar algum problema no futuro. Então, ó, check list aqui pra mamãe, pra mamãe bem informada. Tem que tá sempre atenta aqui ao nosso canal. Então, se inscreve, aqui nesse retângulo vermelhinho aqui embaixo. Ativa aí as notificações e um sininho, viu? Agora tem um sininho amarelinho também. E curte, compartilha, manda sua pergunta. Se você tem uma amiga também que tá com esse problema, aí vendo que o filhinho tá com algum problema ortodôntico, ou que fica muito com chupeta na boca, ou que tá usando uma madeira, já passa pra ela esse vídeo no WhatsApp, tá? Compartilha aí. Quanto mais mamães aqui, mais fortalecido vai ser o nosso canal. Não é mesmo? Certinho. Aliás, gente, quanto mais informação boa a gente compartilha, menos a gente tem chance de problemas, né? Então, isso pra toda mãe. A gente quer mãe, a gente quer evitar problemas. Então, curte, compartilha, gente, porque tem ficado muito bacana esse canal. Então, se a amamentação é importante e a mastigação? Super, né? Super, mega importante. O que que acontece? Eles não querem mastigar. Então, isso influencia muito no desenvolvimento das arcadas também. A arcada, ela só se desenvolve através de estímulo. Na amamentação, ele vai ser estimulado e na hora da mastigação. Então, é importante, logo, né? De acordo com a idade, inserindo a questão de verduras, frutas. Por isso, a criança tem que aprender a mastigar. E outra coisa, mastigar da forma certa. Porque não é só mastigar. Não é só amassar a papinha e dar pra criança. Ela, aos poucos, pode comer pequenas coisas mais fibrosas, porque isso vai ser importante. Então, agora, ó, o assunto é sério. Chupeta, dedo, mamadeira. O que que a gente faz nesse caso? Não é fácil, não. Como é que a gente tira isso? Tem muita gente que desiste no meio do caminho. E tem menino aí com seis anos ainda com chupeta e mamadeira, né, doutora? É, infelizmente, isso ainda é muito comum. Queria te esclarecer duas coisas. É normal o bebê e a criança ter essa vontade de sugar mesmo. Mas, aí que entra, a amamentação já ajuda. E quando é inserida a chupeta ou a mamadeira, melhor a chupeta do que o dedo. Então, se possível, a chupeta quando você vê que não dá. E também, pra o hábito ser prejudicial, ele precisa de três fatores. Duração, intensidade e frequência. A criança que só dorme com a chupeta, vai ter problema? Pouco provável. Claro que vai contar com uma predisposição genética também. Mas, aquela criança que fica com a chupeta o dia todo, mais chance de ter problemas. A criança usa um hábito até de chupar dedo ou chupar chupeta como algo de consolo. Ou pra chamar atenção, ou porque ela tá ali naquele momento carente. Então, a mamãe tem que tentar inserindo outras brincadeiras, fazendo outras atividades. Mesmo com o bebê massageando, brincando, pra ela sair daquele foco da chupeta. O que a mamãe pode fazer pro bebê largar a chupeta? O bebê não, né? Vamos dizer aí, qual que é a idade certa? Dois anos? Três? Três anos, no máximo, deixar a chupeta. Existem várias técnicas que a gente usa. Mas a que mais funciona é mostrar, ele visualizar quando a criança é maior. Dois aninhos. E a gente começa a falar, olha, você não quer ficar com o dentinho todo aberto? Você já tá crescendo. Conversar mesmo com a criança e mostrar os malefícios. Ah, é fácil, gente? Não é. Quem tem criança que chupa, aí eles choram. Tem um nome, um apelidinho pra chupeta. Faz um escândalo. A mãe morre de dor? A mãe morre. Às vezes a mãe tira o pai, a avó, o tio. Quem insere a chupeta? Então, é um trabalho da família inteira. E persistência. Outra coisa, a gente fala, olha, seus amiguinhos já não chupam a chupeta. Vamos parar? Então, assim, cada mãe tem um jeitinho de lidar com isso. E, claro, o profissional pode estar ajudando. E se realmente ela for persistente e não quiser abandonar de jeito nenhum, aí sim. A gente partiu pra uma ortodontia interceptativa. A gente vai usar alguns aparelhos lembretes, que ela não pode inserir o dedo ou a chupeta. Ah, já existe isso? Existe. Dessa eu não sabia, viu, gente? Na minha época, deixa eu contar a minha experiência. Foram quatro dias pra tirar a chupeta da Ana Liz e da Ana Carolina. Eu tirei juntas, porque a Ana Liz já tava com três aninhos e ainda não tinha tirado chupeta. E tive que tirar da Carolina, porque senão ela ia lá e pegava a chupetinha da Carolina. Então a Carolina, tadinha, só usou até um ano. Mas foi ótimo também, porque esqueceu. Gente, em quatro dias, no meu caso, em quatro dias, elas esqueceram. Deu certo com as três. Tirei a chupeta, conversei com elas. Elas entenderam, mas assim, trabalhinho à noite também não era fácil, não. Elas choram. Principalmente na hora do sono, né? Do sono. Do sono é aquela fase crítica. O ortodontista também tem um papel interessante. As mães trazem, a gente faz um combinado. Criança adora combinado, gente. Então assim, a troca dessa chupeta por algo que ela quer muito. O combinado tem que ser o combinado com o filho e com a mamãe. Porque mesmo que ele combine com você, ele pode vacilar e na hora do soninho querer a chupeta. Aí você vai falar, ó, você combinou com a doutora Paula, que a gente não ia chupar. E não compre mais, né, gente? Porque se comprar uma nova, acabou. Tem a coisa de dar também pro Papai Noel, pro Coelhinho da Páscoa, pro Coelhinho da Páscoa. Pro Coelhinho da Páscoa, pra Fadinha dos Dentes. Pode ser... Usa a criatividade. É, a mãe tem que usar a criatividade, gente. Agora vem cá. Tem jeito da mãe mesmo identificar se a mordida da criança tá errada? Só assim no olho dá? Você acredita que tem? Vou te ensinar um truquezinho pra você e pra todas as mamães que estão me vendo aí. Imagina que a arcada da criança seja uma tampa e uma panela. Então, isso a gente entende um pouco. Toda mãe entende. Toda mãe entende. A tampa sempre tem que ir por cima da panela. Se você perceber que essa tampa não está encaixando ou não é de outra vasilha, tem alguma coisa errada. A arcada de uma criança também funciona dessa forma. A tampa sempre se encaixa na panela. Então, os dentinhos têm que se encontrar tanto na lateral como na parte da frente. Se você acha que está um pouquinho aberto, algo errado. Se está um pouquinho pequeno, pode ter uma mordida cruzada. Então, seria um primeiro alerta pra você estar procurando um especialista e tirando suas dúvidas. Mas tem uma idade assim que não pode passar daquela idade que senão o problema já está instalado? Tem sim. A gente fala que a idade ideal pra você fazer a primeira consulta seria por volta de 5 a 6 anos. Nesses 6 anos, o ortodontista já vai identificar se tem algum risco esquelético ou não. Não tendo risco esquelético, vamos só acompanhar. Agora, uma pergunta aqui. Por que que na minha época, todo adolescente usava aparelho, aqueles aparelhos horríveis? E hoje em dia, praticamente, não se vê mais adolescente com aparelho? Hoje em dia, a gente começa, às vezes, mais cedo. Antes, você acreditava que o quê? Tem que trocar todos os dentes de leite pelos permanentes pra usar o aparelho. Eu, gente, perdi 8 dentes nessa história aí. Você também? Oh, meu Deus, minha companheira. Somos juntas. Mas hoje o quê? A gente tenta começar mais cedo justamente pra fazer expansão, fazer uma sequência de extração seriada, que os dentes já vão se encaixando na posição certa. Então, muitas vezes, tratando as arcadas, a criança se livra da parte corretiva. Não que não aconteça. E se acontece também, é um tratamento mais rápido. Não é aquela coisa da criança ter o canino lá em cima, às vezes, sofrer um bullying na escola, ou que é muito dentucinha. A gente já consegue passar todas essas fases antes da criança chegar na adolescência. Pra finalizar aqui, e pra doutora Paula começar a atender minhas meninas, eu quero saber o seguinte. Quais são os tipos de ortodontia pra cada fase da criança? Me explica. Basicamente, são três fases. A ortodontia preventiva, a interceptativa e a corretiva. A preventiva, como o próprio nome diz, é uma prevenção que você começa com a criança nessa primeira consulta, bem pequenininha. E a gente vai avaliar o quê? Se tem espaço ou não. Se tem algum problema esquelético. Se a criança não perdeu um dentinho por cárie. Se perdeu, a gente precisa manter esse espaço. Algo desse tipo. Na interceptativa, já é um começo de algum procedimento. Aí entram os hábitos. Às vezes a criança é resistente, não quis parar de chupar chupeta. Ou já se percebe uma mordida aberta, uma mordida cruzada. Então nessa fase, ainda na transição de dente de leite pra permanente, a gente já começa a fazer algo. Expandindo a arcada, corrigindo as mordidas cruzadas e abertas. E fazendo toda essa questão pra melhorar o espaço pros dentes permanentes. E a corretiva já é o clássico, né? Aparelho fixo. Que realmente já tá toda a dentição formada. E aí a gente vai organizar todos os dentes alinhando e nivelando. E equilibrar a mordida do paciente. E normalmente correspondem as três fases. Até coincidentemente com as fases das suas meninas. Ah, eu? Que nóis! A Ana... Carolina. Ana Carolina, Ana Liz e Ana... Ana Carolina, tá? A menorzinha entraria na ortodontia preventiva. A Ana Liz já na fase de troca de dentes na interceptativa. Caso a gente identifique algum problema. E a Ana Gabriela já quase na fase corretiva. Porque ela tá terminando de trocar os dentinhos de leite pelos permanentes. Então, doutora, vamos ver se as meninas vão ou não vão precisar de aparelho? Vamos ver se meu gasto aí vai ser grande ou não, gente? Eu já tô até com medo, hein? Vamos lá, vamos olhar as gatinhas. Vamos fazer um combinado, meninas? Quem ficar bem bacaninha, deixar eu ver os dentinhos direitinho, vai ganhar uma surpresa. Quem quer uma surpresa? É o quê? É o quê? Vamos descobrir? Quem, por acaso, tem de 5 a 7 anos? Eu. Você? Você vai ganhar uma escovinha das princesas, pode ser? Você não gosta de princesa? Não, mas tá. Você gosta? Tá, eu vou ver se tem uma pra você. A Ana Gabriela... Então, vamos trocar, vamos trocar. A da frose? É. A da frose, então, pra você, pode ser? A Ana Gabriela, ela tá trocando os dentinhos. Ela tá naquela fase que tem um pouco de dente permanente, um pouco de dente de leite. Tem alguns dentes que estão tortinhos, mas também ela tem muito desenvolvimento. Como ela já usou o aparelho expansor, a gente vai controlar a evolução do caso dela, pra ver se realmente ela vai precisar usar daqui a uns anos, quando trocar em todos os dentinhos. Tá vendo aí, Gabriela? Certamente ela vai ter que usar o aparelho novamente. Certamente. A Ana Lissa tá com 6 aninhos, e 6 aninhos normalmente é um marco de transição pra criança, porque ela começa a perder um incisivo. Olha lá, né Flávia? Você já viu aqui... Meu primeiro dentinho foi semana retrasada. Então é bem essa sequência, troca inferior, depois superior. Vamos ver a mordidinha? É, a Ana Lissa tem uma mordidinha em topo, que a gente fala. A arcada superior esteja um pouquinho à frente. Então a Ana Lissa, a gente já vai ter que fazer um acompanhamento ortofético dela. É Flávia, eu não queria te assustar não, mas... Vou gastar, vou gastar muito, gente. Tá todo mundo no caminho. Agora eu tenho que escovar, continuar escovando, passando fio dental. Todo dia, né, doutora? Todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, não, viu? A Ana Lissa é que tem os dentinhos mais distantezinhos, mas mesmo assim tem que passar, né? Tem que passar, mesmo assim. E outra coisa, essa questão do dente espaçado foi até bom você comentar. Porque isso é bom, porque normalmente o dente permanente vem bem maior do que o de leite. Então as crianças que têm o arco espaçado, o espaçamento, vai ter menos falta de espaço. E essa coisa mais linda aqui, gente. Deixa eu só te perguntar, você quer olhar com um espelho grande ou com um espelho pequeno? Seus dentinhos. Grande ou pequeno? Pequeno. Olha o tamanzinho desse espelho. Aí quando você abre o bocão, vou pegar um espelho grande pra você ver se esses dentes estão bem bonitos. Olha que bacana, gente. São bem juntinhos, né? São bem juntinhos. Bem ao contrário da Ana Lissa, né? Esse tipo de arcada que os dentes são muito juntinhos, provavelmente a gente vai ter mais falta de espaço. Provavelmente eu vou precisar da doutora Paula. Com certeza. Mas aí, o que precisa fazer? Tá tudo certo. Não tem mordida cruzada, não tem mordida aberta. Só por conta dos dentes serem muito juntos, mais o dental e mais escovação. Senão vai dar cárie ou manchinha branca entre os dentes. Então essa é uma potencial clientinha também. Hoje em dia, né, é muito difícil a criança que acaba não tendo ortodontia nenhuma. Mesmo que pequenas movimentações. E a Ana Carolina tá aí na lista, né, Ana Carolina? Mamães, eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou muito, hein? Porque me ajudou demais. Então, doutora Paula Mota, muito obrigada. Foi ótimo. Seus esclarecimentos, você tem uma linguagem muito simples. E é isso que eu quero sempre trazer pra vocês. Gostou de ter participado? Gostei muito. Espero que tenha sido proveitoso pra vocês também. Até o próximo. Vamos ser mães melhores hoje?